Pessoal, uma função bastante interessante do WhatsApp é você poder fazer ditados, né? Falar e o WhatsApp vai escrevendo pra você. Então como é que você faz isso? Você vai primeiro ativar aqui o teclado. Ativado o teclado, né? Aqui você vai ver embaixo que você tem os emotions no lado esquerdo e o microfone na direita. Você vai segurar o microfone e vai aparecer ali o Português Brasil e ajuste ditado. Vamos ajustar aqui o ditado. Vamos garantir que ele esteja ativado e tudo marcado, né? Menos ali o ativar Capsloop, que é a letra em caixa alta, certo? Então você, agora voltando lá para o WhatsApp, você vai clicar no microfone e vai, então agora, o microfone de baixo aqui, né? Tô fazendo teste aqui em cima que não é, então não é nesse de cima aqui, é nesse de baixo, segurar apertado e vira em caixa alta. E aí ele vai enviar ali pra vocês, certo pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Abraço, até mais. Tchau, tchau.